Eu conheço mulher filha pelo jeito dela andar É quebra pra lá, é quebra pra cá Sobra muito calcanhar, o chassista meio torto É mal de funilaria, além disso é ciumenta Briga quase todo dia, olha o cabelo que ela não penteia Sobra muito calcanhar, olha o joelho furando a meia Sobra muito calcanhar, olha o marido chegando a feia Sobra muito calcanhar, olha o cabelo que ela não penteia Sobra muito calcanhar, olha o joelho furando a meia Sobra muito calcanhar, olha o marido chegando a feia Sobra muito calcanhar, olha o joelho furando a meia Olha no espelho que o coitado vira caco Mas é tudo brincadeira, eu não tô ficando louco Não existe mulher feia, gente é que deve pouco Olha o cabelo que ela não penteia Sobra muito calcanhar, olha o joelho furando a meia Sobra muito calcanhar, olha o marido chegando a feia Sobra muito calcanhar, olha o cabelo que ela não penteia Sobra muito calcanhar, olha o joelho furando a meia Sobra muito calcanhar, olha o marido chegando a feia Sobra muito calcanhar, olha o cabelo que ela não penteia Sobra muito calcanhar, olha o joelho furando a meia Sobra muito calcanhar, olha o marido chegando a feia Sobra muito calcanhar, olha o cabelo que ela não penteia Olha o joelho furando a mim Olha o marido chegando a mim Olha o marido chegando a mim